Oi gente, tudo bem? Olha só eu aqui com essa barra de chocolate aberta bombom de morango. Gente, quero oferecer essa barra de chocolate aberta pra Priscilo Zete. Ela mandou pra mim a ideia, eu achei legal e vim aqui compartilhar com vocês. Gostou? Então assiste o vídeo até o final, mas antes não esqueça de deixar o seu like. Bora lá, gente! Essa barra aberta bombom de morango é a novidade de hoje pra Páscoa 2022. A gente vai fazer aqui um tablete de chocolate normal, como vocês já estão acostumados. Olha que linda, saiu a barra. Agora eu vou fazer um drip aqui na lateral usando chocolate branco. Eu tô utilizando cobertura fracionada. Vou fazer um mini ovinho daqueles pequenininhos pra decorar. Aqui eu vou colocar um creme de confeiteiro industrializado e morangos, gente! Que delícia! Essa barra você pode sim deixar na geladeira porque a gente tá usando fruta in natura. Aqui você vem com aquele creme de avelã famosinho e o nosso ovinho. Ai, que coisa mais linda! Vou fazer outro dripezinho aqui de chocolate branco, minha moedinha. E agora, gente, é só se deliciar. Gostou? Então compartilha, salva a receita e conta pra mim depois se vai virar tendência ou não.